Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que você fala! Hoje com o traje completo do chiclete com banana aqui no jogo da Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Se liga na bandana do Link, que legal! O traje completo hoje de escalada, eu já tinha pego a camisa, mostrei pra vocês, encontrei numa caverna. Em outras duas cavernas eu encontrei a bermudinha e a bandana. Com esse traje eu consigo escalar muito rapidamente. Iniciei esse vídeo exatamente na mesma ilha no céu que eu iniciei o meu vídeo anterior. Eu cheguei aqui pra acessar um santuário e falei pra vocês, eu estou usando essas ilhas como trampolim pra chegar no labirinto, lá no canto superior direito do mapa. Tem um labirinto que eu quero chegar nele e aí eu preciso de ilhas pra ir de uma ilha pra outra, de outra pra outra, de outra pra outra. Então tem um santuário aqui do lado, que eu abri esse santuário no meu vídeo passado, vou pra próxima ilha, da próxima ilha eu vou tentar chegar no labirinto. São três labirintos que nós temos nesse jogo, três labirintos na superfície. Só que cada labirinto na superfície, acima dele no céu tem um labirinto também, abaixo dele no inferno, no inferno não, nas profundezas tem um labirinto também. Então são nove labirintos, mas na superfície você precisa encontrar, eita nóis, quase que me acerta o bicho. Na superfície você precisa encontrar três labirintos. Eu já encontrei o primeiro labirinto, mostrei pra vocês, eu fui no labirinto no chão, que encontrei meio que sem querer, e aí a partir dele me foi mostrado um labirinto no céu, fui no labirinto no céu, a partir do labirinto no céu, abriu-se uma passagem pras profundezas, fui no labirinto nas profundezas, encontrei o monstro, derrotei e ganhei uma parte de traje. Assim como aconteceu com o traje, o glider, o traje de mobilidade no ar, que eu tive que passar por três desafios em três ilhas, então eram três ilhas, a ilha da bravura, a ilha do valor e a ilha da coragem, que são três ilhas do solo. Pelas ilhas, no solo você encontra as ilhas do céu, eram desafios de mergulho, aí eu tive que encontrar as três ilhas, fazer o desafio de mergulho, passar por círculos no tempo certo, cada ilha me deu uma parte do traje. Aqui vai acontecer a mesma coisa, cada labirinto vai te dar uma parte de um traje. Você vai precisar passar pelos três labirintos, na verdade por nove labirintos. Labirinto no chão, labirinto no céu, labirinto nas profundezas, pra conseguir o traje completo. Tem alguns trajes que são meio que fáceis de conseguir, como esse mesmo da escalada. Estão em cavernas, você vai numa caverna, vai em outra caverna, vai em outra caverna, tem traje que alguém te dá uma dica, fala, olha, numa caverna, num lugar tal e tal, você pode encontrar alguma coisa. Tem traje que não, que você vai explorar aí. Eu acho que no final das contas, sempre deve ter uma dica sobre um traje. Alguém aleatório pode dar uma dica. É que a gente não fica falando com todo mundo, mas provavelmente todo traje tem uma dica. Mas como eu já falei pra vocês lá no começo da série, lá atrás, Zelda é um jogo que recompensa a exploração. Ele te recompensa por explorar. E esse aqui tá recompensando como ninguém. O jogo te recompensa muito por explorar até... Quando você explora uma caverna, por exemplo, você pode ter, pelo menos, aí duas recompensas. Pode ter até mais. Mas você pode ter duas recompensas. Ao explorar uma caverna, você sempre vai ter a recompensa da Bubble Jam. Com a Bubble Jam, você consegue trocar, por exemplo, Sky Mine. Você consegue, por exemplo, trocar por trajes também, entre outras coisas. Você pode encontrar, além da Bubble Jam, que vai te dar acesso a traje, você pode encontrar uma caixa, um baú, que vai ter uma parte de traje, entre outras coisas. Então é um jogo que te recompensa por explorar. Um mapa gigantesco. Se você for querer fazer cada detalhezinho mesmo, você vai... Não tem como. Eu acho que eu vi falando de um speedrun desse jogo aqui, que, se eu não me engano, levou 20 horas para o cara fazer o speedrun desse jogo. O Zelda, o Link's Awakening, se eu não me engano, o speedrun mais rápido não dá 2 minutos. Esse aqui, para o cara zerar o mais rápido possível, acho que são 20 horas para você zerar o mais rápido possível. Então, imagina, se você for jogar mesmo com calma, claro que quem faz speedrun já zerou, já pesquisou tudo para fazer speedrun. Agora, imagina você jogar pela primeira vez. É um jogo para você jogar e eu estou... Eu devo estar aqui fácil, perto das 100 horas. Fácil. Você fala, pô, Léo, mas seus vídeos, sei lá, geralmente tem 45, 50 minutos. Tem vídeo que, às vezes, dá uma hora. Mas, na média, vai, na média, meus vídeos desse jogo devem dar, sei lá, 45, 50 minutos, por volta disso. 45, 50 minutos. Então, 100 vídeos, né, 100 vídeos, não vai dar 100 horas. Sim, mas tem várias coisas que eu não gravo. A maior parte da exploração, nas profundezas, que foi para andar e abrir os light roots, eu não gravei. Então, eu devo ter, deve ter essa informação no jogo, eu vou procurar para falar para vocês quantas horas de jogo eu tenho. Mas, certeza, que eu já passei de 100 horas. E é um jogo que você não fica enjoado. Eu não estou cansado por 100 horas. Não estou nem um pouquinho cansado. Ah, não, já cansei. O jogo já deu o que tinha que dar. Não, de jeito nenhum. Eita, nós. Dei uma de Mario ali, fui dar uma cabeçada no bloco. Quase que eu tive um traumatismo, querendo aqui. Quase que eu caio da ilha. Olha a importância de você ter os santuários para poder fazer a viagem rápida. E tal. Vai que você cai. Acontece alguma coisa. Você se lasca aí na bagaça. Já aproveita para deixar o seu like no vídeo, não vai esquecer. Clica no gostei. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo. Engileu ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. Quase bati num pássaro agora nesse salto. Vocês viram? Quase que eu bati num pássaro ali. Quase que eu me lasco. Dessa vez aqui. Quase dou a cabeçada no pássaro. Vamos entrar pelo buraquinho. Aqui, malandragem. Aê, garoto. E aí? Curioso. Parece um botão isso aí, mas eu não tenho peso suficiente para acertar esse botão. Que estranho. O que eu faço aqui agora? Deixa eu ver. Nem com o peso do robô. Parece um botão, não parece? Zelda tem muito isso, né? Você encontra coisas que você não sabe o que você faz. Você tem que deduzir. Agora, olha só que curioso. Deixa eu só ver se tem alguma abertura aqui para baixo. Porque tem alguma coisa embaixo também. Tem um ba... Nossa, mas como que eu vou chegar lá embaixo? Só se eu achar uma maneira de virar isso aqui. Eu achei uma outra esfera como essa que você podia virar a esfera e colocar, por exemplo, essa abertura para baixo. Será que tem como virar essa? Então, gente. O que eu estou achando que eu tenho que fazer aqui? Vocês viram que tem um círculo ali, um buraco por onde eu entrei. Não sei se vocês viram que em volta do buraco tem um desenho de um sol. Eu acho que o sol tem que estar na direção ali do buraco. Acho eu. O buraco, ele está... Peraí, vamos ver se vai dar certo aqui. Porque de manhãzinha não vai ser. Vamos ver se meio-dia aqui funciona. Acho que não. Pô, meio-dia vai estar no alto. Exatamente no alto. Não. Provavelmente a gente não está jogando no... Esse jogo não se passa na linha do Equador para funcionar dessa maneira assim, né? Ou nem entre os trópicos. Para em algum momento do ano acontecer isso. Não necessariamente esse jogo é um jogo que tem como referência a Europa. E pode ser qualquer país da Europa que não esteja entre os trópicos. E aí você não vai ter o sol a pino nunca, né? Mas eu imagino que vai ter... O problema é descobrir. Teria que ficar esperando aqui. Isso está mais ou menos... O buraco está mais ou menos para o leste mesmo. Não está exatamente no leste. Mas eu imagino que vai ter algum momento do dia que o sol vai brilhar por esse buraco. E aí o sol brilhando por esse buraco deve bater no botão ali, a luz do botão e alguma coisa deve acontecer. Só que aí eu vou ter que esperar esse sol subir e eu não estou a fim de fazer isso hoje. Então em outro momento eu volto aqui e espero, descubro qual que é a hora e mostro para vocês. Mas tem alguma coisa para acontecer ali que eu não sei exatamente o que. Minérios! Flint! Nossa! Saindo luminos tons de rochas assim? Que estranho! Luminos tons geralmente saem de rocha que brilha azul. Não é comum. Saem de rochas assim. Flint... Estranho! Flint, luminos tons e minha espada já está indo para o saco. Aqui o cristalzinho. Caraca, o cristalzinho que eu preciso levar lá para baixo. Como eu falei já várias vezes. Para quem ainda está pensando, vale a pena? Pô! Falar o jogo está caro. Concordo, está caro. Mas tem jogo que você paga caro para caramba, 10 horas você finaliza. Esse aqui você vai levar 100 horas para você terminar o jogo. Se for fazer tudo, duvidar 200 horas. Então acaba ainda valendo. Valendo, neste caso, são poucos jogos que aqui no Brasil valem o preço. Esse é um dos que valem o preço pela quantidade de horas. E não é só hora jogado fora. Como em muitos jogos faz você ficar perdendo tempo. Eita, nós! Ai, que sacanagem. Bateu e caiu. Caramba, eu não devia ter saltado atrás também. Eu fui burro para caramba. Devia ter visto se ele ia ficar lá. Eu estava tão na certeza que estava em cima da ilha. E estava em cima da ilha. Mas o cristal ele borracha. Bateu e saiu quicando. E saiu quicando essa bagaça aí. Bom, ele é cristal mesmo. O cristal ele tem baixíssima absorção de energia. Não se deforma plasticamente. Você acaba tendo uns impactos inelásticos que vai fazer ele... Que vai fazer ele... Ou ele quebrar. Ou ele fraturar. Ou ele vai quicar mesmo, né? Não tem muito... Não tem muito o que fazer nesse caso. No geral quebra. O cristal... No geral quebra. Esse aí não quebrou. Eu acho muito legal quando a gente vê esses jogos mais... De cultura mais japonesa. Os jogos de cultura japonesa estão se ocidentalizando um pouco também, né? Street Fighter se ocidentalizou pra caramba. Não que seja um jogo de cultura japonesa. Vai cristalzinho. Eita nóis. Dá nem pra ver. Me parece que foi embora. É, foi embora. Apareceu aqui de novo. Eu acho que jogar aqui não vai dar certo. Eu vou ter que levar... Apesar de estar bem em cima da ilha... Eu vou ter que levar o cristal lá pra baixo. Eu tenho uma ideia de como fazer isso aí. Eu vou ter que usar um dispositivo Zonai. E aí eu posso ir descendo aos poucos. Se eu achar... Cadê? O dispositivo... Ah, posso usar... Posso usar... A Hoverstone. Porque ela flutua onde eu quero. E aí eu desligo, ligo, desligo, ligo, desligo, ligo. E eu vou descendo aos poucos. É um jeito que eu imagino que isso aqui vai funcionar. Então, não que Street Fighter tenha nascido com um jogo... Eu falo que jogos como Final Fantasy, por exemplo. E outros jogos como o próprio... O próprio... Como é que chama? Harley Warriors. É bem um estilão japonês e tal. Então tem alguns jogos que são bem estilo japonês. Street Fighter não é um estilo japonês, mas é um jogo feito por uma empresa japonesa. E eu achei que dessa vez se ocidentalizou demais. Tá muito bom. O Street Fighter 6 tá ótimo. Mas... Nossa senhora! Deu errado e deu certo. Caraca! Era pra... É que esse jogo, ele não respeita a gravidade. Esse lazarento desse jogo. Não era pro negócio cair mais rápido que eu. Estamos submetidos à mesma aceleração da gravidade. E esse objeto aí tem... Tem muito mais área resistente ao ar do que eu. Se fosse pra cair alguém mais rápido, se duvidar, era pra eu cair mais rápido. Mas tudo bem. Fiz errado e deu certo. Não. Fiz certo que deu errado e no final ficou certo. Se é que vocês me entenderam. Então eu fico muito feliz de ver jogos como esse. Jogo onde você tem que realmente imergir no jogo. Vivenciar o jogo. Conhecer. Conversar com as pessoas. Entender o que tá acontecendo. Eu tenho alguma ressalva com algum desses jogos de só ação direta. Você entra no jogo e começa a atirar. E você passa a vida toda atirando e você não faz outra coisa. Não que eu não goste, tá? Você fala assim. Ah, pô, Léo, mas você gosta de Call of Duty. Sim, mas Call of Duty você aprende pra caramba. Sobre armas, por exemplo. As armas são muito bem detalhadas. Não. Mas tem jogo que é muito só desenvolver a habilidade no controle. E eu gosto de jogo que traz um pouquinho mais de informação, cultura e tal. O japonês gosta mais desse tipo de jogo do que o brasileiro. Aliás, o primeiro Zelda, que é uma coisa que eu acho que eles fizeram errado no Japão. De Skymine Crystal. Legal. No Japão, o primeiro Zelda, porque aqui ficou Zelda, né? Da Legend of Zelda. O primeiro jogo Zelda. No Japão ficou Da Legend of Zelda The Harley Fantasy. Tem um subtítulo no Japão que decidiram não pôr esse subtítulo no Brasil. Que eu achei que acertaram muito. Por quê? Porque a lenda de Zelda, pra mim, é uma coisa meio Star Wars. Porque Star Wars, é óbvio que Star Wars é um filme de fantasia. Ninguém acredita que os Jedi existem de verdade. Sei lá, eu acho que ninguém acredita, né? Então você tem ali aquela novela de fantasia, que é o Star Wars. Um romance galáctico, a gente pode até definir assim. Um romance galáctico. Mas, quando você entra em Star Wars, o filme quer te colocar na história. Ele quer fazer você acreditar que aquilo realmente aconteceu. Então começa, numa galáxia distante. Há muito tempo, numa galáxia distante. Por que aquilo não pode ter acontecido? Há muito tempo, numa galáxia distante. Pode ter acontecido aquela história. Então, há muito tempo, numa galáxia distante. Quando o jogo Zelda vem como Da Legend of Zelda, só... Ué, por que não tá dando pra eu trocar a marcação aqui por um beacon? Pra eu me orientar? Agora que eu consegui mais um ponto. Como eu falei, eu tô usando as ilhas passo a passo. Eu peguei uma ilha ali mais atrás. Da ilha mais atrás, eu fui pra outra ilha. Aí fui pra outra ilha. E eu tô indo de ilha em ilha, até conseguir chegar. Não dá pra você chegar direto. Até dá. Mas eu precisava abrir as ilhas. Agora eu tô perto. Lá do labirinto. Tá vendo? Agora eu tô perto. Do labirinto. E quero ir até lá. Agora daqui, eu consigo até meio que de boa. Acho eu. Chegar naquele labirinto. Então fui conquistando pelo céu de ilha e ilha, até me aproximar do labirinto. Então, quando o Zelda chega e coloca a lenda de Zelda, ele coloca uma história, obviamente fantasiosa, mas como o Senhor dos Anéis, como Star Wars. A senhora é algo que aconteceu em outro universo, em outra galáxia. Em algum momento isso aconteceu. Quando eles colocam, da Legend of Zelda, The Heroly Fantasy, o que eles querem com isso? Claro, eu até entendo o The Heroly Fantasy. Porque se você pegar Zelda, Zelda é uma coisa meio... Meio... Me faltou a palavra. Agora, quando se fala em fantasia, se fala de... Tipo, contos de fada. Ótimo. Me voltou a palavra. Ótimo. Zelda, ele é inspirado. É o herói que vai salvar uma princesa. É muito conto de fada. É muito conto de fada. Então, quando eles colocam esse subtítulo, The Heroly Fantasy, eles colocam a inspiração pro jogo. A inspiração é no conto de fada. Lembrando que Zelda hoje, ele é diferente. Zelda hoje tem uma mitologia própria. Zelda não nasceu com mitologia própria, tá? Vamos falar sobre isso. Zelda não nasce com mitologia própria. Hoje, Zelda tem as três deusas douradas, tem a deusa Hylia, tem o rei demônio. Então, Zelda tem uma mitologia própria. Mas Zelda não nasceu com mitologia própria. Zelda se transformou com o tempo. Os dois primeiros jogos não tinham nada disso. Então, Zelda, a princípio, ele é inspirado nos contos de fada. E contos de fadas clássicos. Você tem uma princesa que tá em perigo. Claro que foi modernizado pra caramba. Agora, a princesa é uma princesa atuante. Ela não é só a donzela ser resgatada. É uma princesa atuante e tal. Então, mudou, se modernizou e tal. Mas foi absurdamente, a princípio, inspirado nos contos de fada. A princesa é em perigo e o herói passa pela saga do herói e vai salvar a princesa. Ótimo. Bacana. Funcionou muito bem assim. Só que quando você coloca isso no subtítulo, você pega o jogo todo e joga o jogo na fantasia. Joga o jogo no conto de fadas e não na lenda. E quando você deixa ele como lenda, como é Star Wars, ele fica muito mais imersivo. Então, quando você vai colocar um subtítulo no jogo, você tem que ver o que você vai ganhar com o subtítulo. Se aquele subtítulo, ele vai te trazer alguma coisa. Sei lá, como God of War Ragnarok. O subtítulo agregou ao jogo? Agregou pra caramba. Porque o Ragnarok é super conhecido, é um dos principais eventos da mitologia nórdica. O evento talvez mais famoso da mitologia nórdica e talvez entre todas as mitologias, um dos eventos mais famosos. Que é o Ragnarok. É algo que tem extrema importância na mitologia e que todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver o Ragnarok. Então, quando você chama God of War Ragnarok, o subtítulo agregou pra caramba. Porque todo mundo quer ver Ragnarok. É como, sei lá, a Playboy da Sandy. Todo mundo queria ver. Não existiu, mas todo mundo queria ver. Se a Playboy da Sandy ia ser a mais vendida na época da Playboy. Pode ter certeza que ia ser a mais vendida da história. Então, quando você não tem muito a agregar, você bota só a Playboy. Você vende só a Playboy. É tipo a Playboy da Hortência. Nem é bom falar que a Hortência está na revista. Fala que é só a Playboy. Porque o subtítulo vai desagregar e não agregar. Agora, se é a Playboy da Sandy, do Sandy Jr., aí é outra coisa. Aí o subtítulo agrega. Então, God of War Ragnarok agrega. Agora, The Legend of Zelda The Harley Fantasy não agrega. Tira valor da obra pra mim. Isso ficou conhecido no Japão. A cultura japonesa é totalmente diferente ou muito diferente da ocidental. Talvez lá agregue. Mas no ocidente aqui não agrega. Eu acho que diminui. Tira o jogo do status de lenda e joga ele definitivamente no status de fantasia. É óbvio que é fantasia. Assim como é Star Wars. Assim como é... Assim como é Senhor dos Anéis. Assim como é Harry Potter. Mas as obras são tão bem feitas que quando você está no meio dela, você esquece que é uma fantasia. Você entra, você emerge na obra e esquece que é uma fantasia. Então, é um termo que ficou conhecido no Japão. Até hoje é conhecido no Japão o primeiro Zelda como The Legend of Zelda The Harley Fantasy. A que não ficou conhecido assim. Ainda bem. Um subtítulo, na minha opinião, que no ocidente... Courage to jump. Eu vou ter que ter coragem para pular. Sempre que eu ouço jump, eu lembro daquela música do Van Halen. Jump. Essa música é muito boa, né? Tam, tam. Eu sabia tocar esse comecinho no piano. E olha que instrumento de tecla. Eu não toco direito nem campainha. E eu sabia tocar esse comecinho no piano. Agora eu não sei mais. No piano não, né? No teclado. Caramba, agora é totalmente fora de estrada aqui na bagaça, hein? Olha só isso. Por isso que é coragem para pular. Você vai ter que ter coragem. Tem que escolher o... Eita, será que eu escolhi... Eu acho que eu não escolhi o caminho bom, hein? Eu acho que dessa vez eu não escolhi o caminho bom. Ai, meu Deus. Mas deu certo. Nossa. E esse laser aqui, tá? Eu estou acima da altura deles? Aparentemente sim. Aê, garoto. Passo pelos lasers. Ai, rapaz. Tem baúzinho aí que explode. Se não ficar esperto, você bate e sai voando. Ai, com o seu carrinho, se lasca. E agora, meu Deus do céu? Bom, por... Ih, rapaz. Eu vi ali um super salto que eu tenho que dar ali na frente, hein? Para chegar ali no santuário. Agora o bicho vai pegar. Ih, rapaz. Ainda tem um inimiguinho aqui para me atrapalhar. Não tem problema. Eu atropelo ele. Sai da frente, lazarento. Opa. Parei. Porque eu vi coisas muito importantes aqui. Que são os foguetinhos. Eu não sei se eu chego lá sem esses foguetes. E tem até um outro veículo aqui. Que o jogo deixou para mim. Eu acho que sem esses foguetes... Não sei. Se da velocidade que eu vinha vindo, eu ia conseguir pular. Acho que não, hein? O jogo não ia deixar esses foguetes à toa aqui para mim. Vamos colocar esses foguetes aqui. Que com eles... Nossa, será que quatro foguetes não é foguete demais, não? Imagina, eu saio voando e caio lá do outro lado. Ah, mas a pior das hipóteses é o pulo do carrinho também. Se acontecer isso, eu pulo do carrinho. Eu dou um jeito. O que não pode, ele cair antes. Se ele cair depois, eu ainda me dou um jeito. Deixa eu tomar cuidado. Quando a gente trabalha nessa indústria aeroespacial, com foguetes e tal, a gente tem uma preocupação absurda com a simetria. É uma preocupação absurda com a simetria em propulsão. Se falhar a simetria, você se lasca. Pergunta para o Elon Musk lá o que acontece se falha com a simetria. Deixa eu ver se eu consigo deixar certinho aqui, simétrico. Me parece que está, viu? Me parece que está. Me parece que ficou simétrico. Só para constar... Eita, nós! Se eu não ligo o paraglider, se eu não abro o paraglider aqui, eu ia cair lá do outro lado mesmo. Acho que nem precisava dos quatro foguetes. Acho que quatro foguetes dariam... Acho que dois foguetes dariam jeito. Mas como eu falei, melhor prevenir do que remediar. Três esferas. Aí falta mais um para eu poder comprar mais um coraçãozinho. Tem bastante santuário ainda. Quantos santuários que eu fiz até agora? cento e sete... Nossa, cento e sete santuários, noventa e sete light roots, noventa e cinco corotes. Nossa, eu preciso fazer mais light roots. Eu preciso... Depois desse vídeo eu vou fazer isso. Eu vou ir para as profundezas e abrir mais light roots. São cento e vinte light roots. E eu estou com muito mais santuários. Você que pisa, põe os pés nesse labirinto no céu, eu ofereço um teste de sabedoria. Quatro terminais estão escondidos no labirinto. Ative todos eles. Vou tentar, não garanto nada. Mas vou tentar. Então já passei, mostrei para vocês, quando eu passei por um labirinto. Está aqui embaixo. Se eu pular daqui, eu caio em cima do labirinto que está aqui embaixo. Já passei pelo labirinto no chão, que me mostrou o labirinto no céu. Eu nem sei se eu preciso passar pelo labirinto no chão para chegar aqui no labirinto no céu. Se eu preciso ativar alguma coisa lá embaixo, acho que eu tenho que ativar. Tem um botão para ativar lá embaixo, que acho que se eu não ativar lá embaixo, acho que não funciona aqui em cima. Não sei. Preciso testar lá. Eita, nós. Eu achei que com a baixa gravidade daqui, eu nunca que eu... Eu iria me machucar caindo. Mas acabei me machucando aqui na bagaça. Então, eu já falei isso para vocês algumas vezes. O The Legend of Zelda foi lançado em 1986. Mas se eu não me engano, em 1986 ele foi lançado no Japão só. Acho que no ocidente ele chegou em 1987, se eu não me engano. Então, alguns fazem essa confusão aí com a data, mas porque o Japão tem muito isso, né? Lançar antes no Japão. Às vezes só no Japão. É praticamente o único país do mundo que ainda faz isso, mas já fez muito mais isso. É que o Japão tem um mercado tão grande. Você tem lá, deve ter hoje, sei lá, 130 milhões de pessoas, 140, não sei. Preciso pegar na... Preciso pegar na internet para saber quanto que tem. Preciso verificar aqui certinho onde que estão. Precisa marcar, né? A missão para ficar aparecendo aqui no meu mapa. Onde estão os terminais que eu preciso ativar. Então você fala, pô, mas tem, sei lá, o Brasil tem quase o dobro, né? Não, não quase o dobro, mas forçando um pouquinho, vai para quase o dobro da população. Pô, não é um mercado tão grande assim o Japão. É, porque se tem 130 milhões de pessoas, são 130 milhões de pessoas com dinheiro para comprar jogo. E o jogo lá é relativamente barato. aqui você tem 200 e poucos milhões de pessoas, mas ninguém, muita gente mal tem dinheiro para pagar o aluguel, para comer. Imagina comprar um jogo da Nintendo. Então é um mercado absurdamente maior que do Brasil para jogos, é um mercado absurdamente maior. E tem coisa que eles lançam porque o Ocidente, ele é chato e está cada vez mais chato. Então reclama de qualquer coisinha, reclama. Aí os caras fazem um jogo japonês com a cultura deles. Aí, ah, mas não tem um índio, não tem um quilombola, não tem uma trança. Meu, é o jogo dos caras. Então, para não ouvir reclamação, os caras só lançam lá. E que se danem o Ocidente. E está certo eles. Tem diminuído isso, né? Eles... Agora, até jogos que foram no passado bem exclusivos do Japão, como Yakuza, por exemplo. Alguns títulos Yakuza, eles vêm para o Ocidente e tal, mas o Japão sempre teve muito isso. É o jogo para o meu público, acabou e o resto do mundo que se dane. Aprende a deixar de ser chato, aceite liberdade artística. A gente faz o jogo do jeito que a gente quiser. Se você não gostou, você quer de outro jeito, faz o seu jogo e não me torra a paciência. E é assim que funciona. E acabou. E não tem muita conversa. Não. Vamos ver se eu consigo chegar. Tem que ficar olhando pelo labirinto aqui, claro, pelo mapa. O problema é que é um labirinto tridimensional. Não é como o labirinto normal que você vai andando e procurando a entrada. Ele é um labirinto tridimensional. Então tem passagens que vai estar por cima, vai estar por baixo. E você tem que ficar olhando para baixo, para cima, para ver se você encontra essas passagens. Então é a dificuldade que você tem aqui no labirinto. Aê, garoto. Cheguei aqui onde eu queria. Agora acho que eu consigo chegar no botão ali. Do outro lado. Assim eu espero, né? Assim eu espero. Eu lembro do jogo, de uma curiosidade. Sempre tem um... Olha só, isso eu acho até bacana. O Miyamoto, o Shigeru Miyamoto, quando ele fez Zelda, ele fez o Zelda... Zelda foi, de certa forma, inspirado na vida dele. Já falei que o personagem Link, ele foi inspirado no Peter Pan. Já falei isso para vocês. Isso já foi... Teve uma entrevista que foi dada em 2012. Foi dada uma entrevista que o Shigeru Miyamoto fala, que ele se inspirou para o Link. Ele se inspirou no Peter Pan. A roupinha do Peter Pan é a roupa do Link. Claro, essa não é mais. Mas a roupa clássica, verde, é. E... Uma coisa muito interessante que eu gostava de fazer também. Isso a gente não vê a molecada fazendo hoje. Eu lembro que quando eu ia para a praia, a gente ficava lá na praia, você tem um lado da praia e tal, e tem para o outro lado que você tinha montanhas, uns mangues e tal. E eu lembro que eu tinha, sei lá, nove anos, dez anos, meu irmão, nove, oito, ele é um ano e oito meses mais novo que eu, a gente, com essa idade, eu com dez anos, a gente entrava no mato e ia explorar com facão. E abria, assim, com facão, e explorava. Encontrava umas coisas muito loucas, assim. Isso não existe mais. O mundo está mais perigoso ou não, sei lá. Então, você imagina, você vai deixar duas crianças de dez anos entrar para ficar explorando por aí. E a gente explorava muito. Isso, claro, coisa do passado. Você saía, as pessoas que moravam em lugares mais... Eu lembro que eu assisti um documentário sobre o... Sobre o... Arnold Schwarzenegger. Tem um documentário sobre o Arnold Schwarzenegger onde ele mostra onde ele nasceu na Áustria. Ali ao norte da Itália e tal, né? Mostra ali onde ele nasceu na Áustria. E um lugar de muito verde, muito mato, florestas e tal. Então, como acontece, por exemplo, colocando algo mais presente na vida das pessoas que fez muito sucesso, Stranger Things. Stranger Things, você tem ali aquela região que você tem florestas e tal. Então, as crianças exploram. Elas saem para o meio da floresta, vão explorar, encontram novas coisas, novas regiões, esconderijos e tal. As crianças exploram. Isso não é mais tão comum, principalmente aqui em São Paulo. Você vive numa grande cidade, você vai deixar a criança aí na rua, ela é atropelada. As pessoas não respeitam leis. Então, é um negócio complicado, é inseguro, é assaltado, é sequestrado, é morto, é violentado, mil coisas podem acontecer. Mas, mesmo hoje, em lugares, até hoje, nessa cidadezinha na Áustria onde o Arnold Schwarzenegger nasceu, pode ter certeza que as crianças saem para explorar. E o Japão, que é um arquipélago, e não é todo mundo, obviamente, que nasce em Tóquio, então tem gente que nasce numa pequena ilhinha no Japão. E ele explora, ele sai para explorar. E ele sai, vai conhecendo o lugar onde ele nasceu, explora para um lado, explora para o outro, e cada dia está descobrindo uma coisa nova. O Shigeru Miyamoto fazia muito isso quando era criança. É uma pena que grande parte das crianças hoje não tem oportunidade de fazer isso, que é sair para explorar, lidar com problemas, resolver problemas, que você está sozinho. Acontecesse alguma coisa, estava eu e meu irmão lá explorando, com um facão. Acontecesse qualquer coisa, mas a gente tinha que lidar com o problema. A gente, não tinha ninguém ali por perto. Nós éramos muito autônomos. A gente entrava no mar, sozinho, os dois crianças, passava a arrebentação criança. Já passamos o perigo no mar, quase que a gente morreu afogado. Uma vez eu e meu irmão, tivemos que lidar com isso, não tinha ninguém para ajudar. Então, como não morremos, acabamos perigosos. Você não pode deixar. Eu falo com a minha mãe, até hoje, disso, fala assim, pô, mas você é muito irresponsável, hein? A gente, criança, saía para o mar nadando. A gente sempre nadou bem, eu e meu irmão, desde criança. Sempre nadamos bem, mas eu nunca deixaria meu filho sozinho no mar, como minha mãe. E meu pai deixava. E ela falava, mas não tinha o que fazer com vocês, vocês saíam e acabou. Eu falei, como não tinha o que fazer? Criança não tem que decidir nada, não. Você vai lá e você que decide. E acabou. Só que eu, principalmente, sempre fui muito autônomo. Nunca gostei de dar satisfação. Eu brigava, eu criança, brigava com meu pai porque eu queria atravessar a estrada. Tinha estrada quando eu ia para a praia. Queria atravessar a estrada para ir comprar salgadinho na padaria que era do outro lado da estrada. E era estrada, não era rua, era estrada. Carros passando a cem, cento e poucos por hora. E meu pai não deixava. E eu ia escondido. Como assim? Porque para mim, ele estava me chamando de burro. Olha aí, aconteceu o mesmo que aconteceu da outra vez, no outro labirinto. Ativei os quatro terminais, apareceu um outro lá em cima. É importante, tá? Você encontrar algum lugar, porque agora eu tenho que subir lá no alto do labirinto. Eu tenho que subir lá no alto. Então você tem que encontrar algum lugar que você tenha acesso a um teto baixo como esse. Os dois primeiros terminais que eu fui não tinha teto baixo como esse. Os dois últimos tinham. Então você tem que encontrar. Senão, como é que eu subo aqui? Sem encontrar um teto baixo como esse, para eu usar o Ascend, eu não tenho como subir aqui. Eu não tenho como alcançar aquele terminal. então aqui vocês já estão vendo como chegar no terminal. Então, quando o meu pai falava para mim que não, que eu não podia atravessar a rua porque eu podia ser atropelado, ele estava falando para mim assim, para mim, claro, né? Eu também não deixaria meu filho. Mas, para mim, ele estava falando assim, eu criança, que era burro, ele estava falando assim para mim. Não, você não pode porque você é burro. Você não tem condição de analisar, avaliar as coisas. Nem tamanho, nem velocidade, você tem ainda suficiente para poder fazer uma atividade como essa. Eu não aceitava isso, que eu não era capaz. Às vezes que eu atravessei, eu fui capaz, mas poderia ter sido atropelado. Eu dei uma certa sorte, entendeu? Mas eu sempre fui muito assim, eu nunca fui muito de aceitar alguém falar que eu não posso fazer tal coisa, que eu não tenho capacidade para fazer tal coisa. Nunca aceitei isso, mas poderia ter morrido por causa disso. Já quase morri afogado, criança na água, poderia ter morrido atropelado na estrada, tá? Então, claro, é aquela história também. Mar Calmo não faz bom marinheiro. Então, o cara que passou por muitos mares turbulentos, ou ele vira um bom marinheiro, ou ele morre. Eu dei a sorte de virar um bom marinheiro. Poderia ter morrido também. Então, esse equilíbrio com os jovens, com as crianças, é complicado. Como que eu dou autonomia, deixo ele se virar, mas eu mantenho uma certa segurança. Uma coisa que eu fazia, olha aí, as profundezas do labirinto e tal. Uma coisa que eu fazia muito com o meu sobrinho, o Bruno, que até tem vídeo com ele aqui, muito, ele criança, hoje tá um homão, ele criança, abrindo um, abrindo um, tem um vídeo aqui onde ele abre o Playstation 3 que ele ganha na época, e o God of War, uma edição especial com estátua, tem um vídeo dele, criancinha, fazendo um unboxing, ele e o irmão dele, o Felipe, tem um vídeo dele. O Bruno, quando era criança, ficava muito comigo, e eu gostava muito de levar o Bruno para o parque. E quando eu levava ele para o parque, eu chegava no parque, é um parque muito grande, que tem aqui em Guarulhos, quem mora em Guarulhos sabe qual é, é um parque muito grande, eu chegava no parque e botava ele no chão, ele criança, sei lá, três anos, botava ele no chão e deixava ele. E ele saia correndo, ia para onde ele quisesse. E eu ficava de longe olhando. Para ele, ele não sabia que eu estava lá. Para ele, ele achava que ele estava sozinho. Mas em nenhum momento ele nunca ficou sozinho. Eu sempre quis dar para ele a autonomia que eu tive, mas com a segurança que eu não tive. Porque eu tive autonomia, mas não tive segurança nenhuma. Eu poderia ter morrido em algum momento. Já passei por umas situações bem complicadas na minha vida por causa disso. Porque não aceitar que eu era criança. Queria fazer tudo que adulto fazia. Já passei situações bem complicadas na minha vida. Que eu não quero que, obviamente, as pessoas que eu tomo conta passem por isso. Mas eu tentava dar a autonomia que eu tive com a segurança que eu não tive. Então eu levava, por exemplo, no parque e eu chegava na entrada. Tá, agora faz o que você quiser. E largava ele. E ele ia para onde ele queria, andava, entrava, tem esse parque que tem uma floresta, entre aspas, uma floresta. Ele ia e tal e eu estava sempre olhando eles. Sempre de longe. Então, a maior parte das vezes ele não estava nem me vendo. Ele nem sabia que eu estava lá. Mas dava autonomia para ele se virar sozinho. Foi o artifício que eu encontrei. Aê, garotinho! Agora sim! Peguei o jeito também de enfrentar esse cara. Lembro da primeira vez que eu enfrentei ele? O trabalho que foi? Achei ali cristal... Carga cristalizada. Chegando assim eu posso comprar mais uma célula de carga para a minha pilha. Eu tenho bastante pilha. É normal até eu usar um dispositivo o dispositivo quebrar antes da carga da minha pilha acabar. Mas 32... É, já foi algo muito poderoso no passado, 32. Hoje não é tanto assim. Legal! Vamos abrir aqui, ativar aqui e ver o que vai acontecer. Você que atravessou por esse labirinto até as profundezas. Sempre a mesma coisa. Por isso que eu nem li lá em cima. Esse testou seu talento e tal. Você chegou aqui com corpo forte babababá em meu nome. Como quem manda nos dragões e bababababá. Tá, ele vai me dar outro... outro prêmio que estava escondido. Olha aí! Um pouquinho de água aqui. Legal que a princípio até assusta por causa dessa água. Mas tem 5 centímetros de água ali no chão no final das contas. Aê! Acabei. Resolvi o enigma do segundo labirinto. Falta um. Tá faltando um labirinto. Evil Spirit Armor. Achei a parte. Eu já tenho a máscara dessa aí. Eu tenho agora o peitoral. Tá faltando a calça pra eu ter a armadura completa que faz eu... É uma armadura interessante pra um momento que tiver um inimigo grande dormindo e tal e eu não quiser fazer barulho. É uma armadura bem interessante aí pra você... pra você ter. Só pra terminar essa história então do Shigeru Miyamoto. O Shigeru Miyamoto fez o Link muito inspirado nele. Então ele... O jogo Zelda inspirado nele. porque ele gostava de explorar e tal. Então toda essa exploração que foi tão boa pra ele quando ele era criança ele quis colocar no jogo. E quis colocar no jogo porque quando você é criança tudo é novidade. Então você encontra várias coisas às vezes umas pedras diferentes umas coisas legais umas geologias diferentes animais diferentes e você vai aprendendo com aquilo. Então ele quis colocar tudo isso em Zelda. E como eu falei ele quis colocar muito da vida dele até o fato do Link ser canhoto. O Link ele a princípio era canhoto porque o Shigeru Miyamoto ele é canhoto. O Link ser canhoto nunca foi problema. Começou a ser problema no Nintendo Wii. Olha aqui precisava ativar mais uma Light Route hein. No Nintendo Wii o Link ser canhoto começou a ser um problema porque você dava a espadada com a sua mão. Então você segurava o controle batia o personagem batia e em torno de se eu não me engano 90% das pessoas são destras o mundo é destro. Então você ia fazer um jogo que ia causar problemas pra 90% das pessoas. E isso aconteceu no Nintendo Wii. Só que o que aconteceu? O Twilight Princess que eu joguei no Nintendo Wii o Twilight Princess olha o tanto que eu já abri desse mapa hein. Abri falta um pouquinho aqui embaixo um pouquinho lá no canto superior esquerdo e aí uns spotzinhos aí pelo meio que tá faltando eu abri mas já abri muito do subterrâneo muito falta pouco do subterrâneo aí pra eu abrir. O Twilight Princess ele foi lançado a princípio no Gamecube o Gamecube assim como no Nintendo 64 assim como no Super NES assim como no Nintendinho não tinha problema nenhum o Link ser canhoto. Chegou no Wii aí começou ser um problema o Link ser canhoto porque as pessoas iam jogar com a sua própria mão e geralmente 90% das vezes opa uma arma boa hein 90% das vezes com a mão direita no Nintendo Wii como que eles resolveram isso? Eles não só espelharam o Link então fizeram o Link ao contrário em vez de ele segurar a espada com a esquerda e o escudo com a direita espelharam ele e não é que trocaram as coisas de lugar eles espelharam o Link então o Link agora segura a espada com a direita e o escudo com a mão esquerda no Twilight Prince no Wii só que além de espelhar o Link eles espelharam o jogo então o jogo o mapa as dungeons que você tem no Twilight Prince são as mesmas do Gamecube só que ao contrário espelhado eles espelharam o jogo inteiro no Nintendo Wii eles espelharam o jogo inteiro foi totalmente a versão do Nintendo Wii foi totalmente espelhada por causa dos controles de movimento do Nintendo Wii olha só gente é só essa altura aqui que eu subi no começo do jogo eu já não subia tá eu já não subia vocês viram que eu gastei mesmo usando o pulo que gasta bem mais mais fôlego eu usei praticamente um círculo de estâmina que é o que eu tenho no começo nunca que eu ia subir uma parede dessa altura no começo do jogo nunca então você tem três círculos de estâmina e agora com esse traje de escalada nossa senhora isso era um problema principalmente para as profundezas onde tem muita montanha que você precisa escalar para você chegar nos lugares tem muito lugar que você tem que escalar isso é chato a princípio por isso que é um traje importante você conseguir esse traje o mais rápido possível no jogo é um traje meio que você pode conseguir pelo menos parte dele no começo do jogo porque é só explorar cavernas aí você vai na internet onde é que está o se eu não me engano é Climber Climber Armor procura lá no YouTube na internet Climber Armor ele vai colocar no mapa mostrar as posições do mapa você vai lá e pega pelo menos uma parte desse traje já te ajuda para caramba bom gente era isso aí que eu queria mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo obrigado pelo like obrigado pelo comentário que eu leio todos como eu falei deixa aí nem que seja um oi um olá para registrar sua passagem pelo vídeo fico hoje por aqui olha aí o labirinto esse labirinto bem difícil de chegar e tem como eu falei no céu na superfície e nas profundezas os três labirintos está muito no canto do mapa não tem caminho por solo tem mar ali então bem difícil de chegar então é isso aí galera valeu até mais fui oi